Serena, você me enganou esse tempo todo, não foi, Cristina? Enganou, sim. Sempre quis casar com o Rafael. Responda. Foi você que mandou aquele homem me beijar? Serena, querida, por que me faz acusações tão cruéis? Somos amigas. Mas eu acreditei que éramos amigas. Acreditei em você, Cristina. Vestido da festa, lembra? Você disse que era pra eu fazer igual ao da primeira mulher do Rafael. E o penteado também. Depois esse homem começou a aparecer em qualquer lugar que eu estivesse como se fosse mágica. Quando eu estava no restaurante, o seu motorista disse que o Rafael estava me esperando lá fora. Mas não era o Rafael que estava lá fora. Era aquele homem. E aquele homem me beijou. Na hora tudo foi tão rápido que eu nem percebi. Eu só pensava na minha vergonha. Depois o Rafael me magoou muito. Agora eu vejo, Cristina. Foi você quem armou tudo. Eu lamento, Serena, mas não tenho nada a ver com aquele beijo. Bem sim. Eu não sei quem é aquele homem. Não sei por que ele me beijou. Mas agora você vai casar com o Rafael? A Olívia abriu meus olhos. A Olívia? Serena, a Olívia está com inveja de mim porque ficou pobre. Você sempre quis casar com o Rafael. Fingiu ser minha amiga. Mas sempre quis tirar ele de mim. Chega! Chega! Não quero mais ouvir as suas acusações. Vai embora daqui! Eu quero ouvir da sua boca! Quero saber tudo o que fez pra mim! Eu não devo satisfações a você, Serena! Cristina? Que gritos são esses? Serena! Você fingiu pra mim? Você fingiu ser minha amiga? Nunca mereceu o Rafael. Não serve pra ele. E você serve? Com todos os seus truques? Com a sua maldade? Agora eu sei, Cristina. Serena, você não tem coração. Você não serve pra ninguém! Ninguém toca em mim! Solta! Relarga, Serena! Eu tenho minha dignidade. Eu fui criada na mata. Solta! Tenho força. Eu podia te fazer mal. Socorro! Vocês vão ficar olhando essa selvagem e me atacar! Me larga! Me larga! Mas eu não vou sujar as minhas mãos. Me docei. Tome, Cristina, um pouco de água com açúcar. Vocês viram? Eu fui atacada pela selvagem. Não me defenderam e agora vão ficar aí sem falar nada? Eu não gosto daquela selvagem, Cristina, mas devo admitir que ela teve dignidade. Quem perdeu as estribeiras foi você. Eu? Ela me atacou, me disse coisas horríveis. Ah, tia Agnes. Está com raiva porque eu vou me casar com o Rafael, não é? Não diga mais nada, Cristina. Você está descontrolada. A senhora também, vovô? Está contra mim? Cristina, cuidado com o velho ditado. Você está semeando ventos. Pode colher tempestades. Tchau.